e boa tarde boa tarde tudo bem é hoje a ideia é fazer uma live rápida com algumas dicas principalmente para o pessoal da massoterapia isso foi um assunto que a gente cogitou já há um tempinho atrás e aí ficou esse essa discussão sobre é como silenciar um paciente né como fazer o nosso paciente fica quieto porque muitas vezes os nossos pacientes eles chegam na maca e e desembestam a falar e falam muita coisa e às vezes o assunto nem é um assunto tão pertinente aquela queixa principal dele e o cara começa a falar discutir bater papo um monte de coisa então é a dica é uma dica rápida uma dica simples voltada principalmente o pessoal da massoterapia eu vou te explicar porque disso assim é muitas vezes a gente tem aqui no meu facebook nos grupos estão muito massoterapeuta onde o massoterapeuta desenvolve várias técnicas de atendimento e algumas delas com creme e com óleo fazendo a necessidade do paciente se despir né para não por completo às vezes sim então mas pelo menos se despir para poder passar o creme o óleo dentro da das manobras que esses terapeutas utilizam e aí eu acho que esse é um ponto importante para a gente bater um papo porque às vezes o paciente ele chega todo paciente seja de massoterapia ou de qualquer outra técnica medicina chinesa reiki qualquer coisa deitar numa maca ele é um sinônimo de abertura de vulnerabilidade para muita gente né então é a hora que eu deito na maca eu entro numa posição de entrega e muitas vezes as pessoas elas estão nesse embate do dia a dia e elas têm uma dificuldade muito grande de se entregar de poder relaxar naquele instante é despir-se às vezes tirar a camiseta tirar uma calça um vestido sapato para deitar na maca ali com calcinha sutiã sunga biquíni ou alguma coisa ainda que o terapeuta com massa terapeuta coloque uma uma toalha para cobrir ali é um pouco né é é um sinônimo de vulnerabilidade porque o não é apenas o despir a roupa né é uma eu abrir-se para que o terapeuta muitas vezes enxerga o meu corpo como ele se apresenta naquele instante e é um mecanismo de defesa de muitas pessoas é tentar desviar a atenção do terapeuta ou seja preste atenção no que eu estou falando mas não preste atenção é no meu corpo é eu desvio a sua atenção para aquilo que eu estou falando com conversas assim fabulosas conversas assim mirabolantes é justamente numa tentativa de desviar a atenção do terapeuta para aquele corpo que muitas vezes aquela pessoa não se sente bem com ela né ou às vezes não é somente a questão do corpo em si mas enfim da memória celular que a gente tem ali a nossa vaidade os nossos traumas os nossos medos né várias das nossas lembranças elas não ficam apenas armazenadas na nossa mente elas estão armazenadas ao longo de todo o nosso corpo então muitas vezes é o terapeuta ele acaba entrando nessa armadilha de que se envolve na conversa do paciente e acaba por esquecer algumas coisas muito importantes então eu acho que a primeira dica é conhecer bem o seu paciente né então conhecer bem a história de vida dele esclarecer que o objetivo ali da massagem é simplesmente fazer um deslizamento trabalhar com músculo pele corpo né e não observar a história de vida que ele tem por trás daqui por baixo daquela roupa então acho que isso essa é uma dica muito importante conhecer a história do paciente uma outra história é promover ao paciente uma segurança promover ao paciente um bem-estar né então quanto mais o paciente sentir seguro em deitar na maca confiando no teu trabalho saber que o terapeuta é bom saber que o terapeuta tem segurança nas nas manobras saber que o ambiente é um ambiente agradável acolhedor aconchegante então isso faz a diferença né então isso é muito importante é é existem vários recursos que a gente pode lançar mão então por exemplo é é a aromaterapia ela é uma ótima é um ótimo recurso e aí a gente pode pegar um dia só para falar um pouquinho de alguns olhos algumas essências que são utilizadas nisso é importante também o som do ambiente então eu acho que isso é legal a gente bater um papo também o som do ambiente ele tem que ser só música né só instrumental desculpa a música só instrumental para que o paciente foque a sua atenção no que está acontecendo na música que tá tocando para que o paciente ele ele participa de maneira silenciosa e meditativa daquela massagem daquela terapia que tá sendo empregada nele então aí o terapeuta que tá vendo agora ouvindo eu acho que é importante fazer fazer com que o o paciente ele participe ativamente da nossa massagem daí quando eu falo ativamente é muitas vezes ficando em silêncio sentindo percebendo isso então você pode ter essa comunicação com o teu paciente explicar e aí fazer essa abordagem onde a comunicação não verbal ela é tão importante quanto a comunicação verbal e às vezes você pode chegar para ele falar o seguinte olha vamos fazer agora uma comunicação não verbal é claro que com muito tato com muito muita cautela você não vai chegar porque o paciente fala olha fica quietinho agora que eu tô fazendo a massagem tenta perceber isso não você não vai fazer é claro que não mas com uma certa cautela com certo tato com certo movimento com com uma abordagem acolhedora você consegue fazer com que o paciente se perceba você consegue fazer com que o paciente perceba o que tá acontecendo no seu corpo então eu acho que essas dicas são elas são importantes porque muitas vezes o paciente está falando e ele nem tem a percepção daquilo que ele está falando e ele também nem tem a percepção de que aquela fala excessiva é uma tentativa de tirar a sua atenção do corpo da pessoa né do corpo dele então eu acho que isso vale a pena a gente pensar refletir conversar com o paciente estabelecer uma comunicação não verbal estabelecer uma comunicação ampla né saber com que a nossa massagem a nossa terapêutica o que a gente faz ela é muito importante a conversa ela é muito importante o bate-papo ouvir o que o paciente está falando isso é fundamental para todo terapeuta mas é importante a gente saber que na hora de fazer uma massagem na hora de fazer uma acupuntura existem outras linguagens que estão sendo executadas ali não é à toa que o acupunturista ele pega toma o pulso ele observa a língua ele observa o comportamento a forma como a pessoa tá sentada tudo isso é é levar em consideração na hora de uma anamnese né então a comunicação não verbal então acho que essas são dicas simples que você pode adotar usar no seu dia a dia fazer uma abordagem mais clara e ampla né é entender e compreender e passar para o paciente que às vezes a conversa ela vai tirar atenção tanto dele como do terapeuta e às vezes deixar a pessoa mais calma mais tranquila mais sossegada eu acho que isso é muito importante bom então essas são as pequenas dicas que eu tô dando aqui isso faz parte de um curso é ad que nós vamos lançar agora essa semana tá fresquinho aqui né então nós vamos montar um curso é ad de técnicas de atendimento então ele ele será enviado essa esse curso é pelo whatsapp por lista de transmissão tem uma postilinha tem vídeos a gente vai fazer bastante coisa interessante então como fazer uma boa anamnese como fazer uma boa abordagem com o paciente que tipo de anamnese a gente vai fazer é o local o ambiente como preparar o ambiente para aquele terapeuta e essas dicas e muitas outras a gente está preparando algumas coisas bem interessantes a partir dessa semana a gente vai começar a divulgação é um curso é ad então o pessoal que não está perto aqui de santos pode fazer esse curso vai ser um curso que o pessoal já tem pedido a um tempão e nós vamos bater esse papo tá bom gente muito obrigado uma ótima tarde a todos nós vamos fazer outras lives até o final da semana e chamando o pessoal para o curso vai ser um curso bem interessante para todos tá bom gente muito obrigado uma ótima tarde a todos um abraço até mais